Trabalhar no lugar que você pode jogar tênis de mesa ou ping-pong, dê o nome que você quiser. Você pode ver a série que você mais gosta, aquele seriado que tá na moda TV, fica ligada lá naquele seriado. Será que isso pode dar certo durante o expediente? Vamos dar uma olhada nessa reportagem aí. Espaço amplo, cheio de gente jovem, numa boa, na frente do computador. Peraí, mesa de ping-pong? Como assim? E aqueles ali, sentados, assistindo a televisão? Não. Olhando essa turma descontraída, a gente imagina de tudo, menos que eles estejam trabalhando. Mas é isso mesmo. E ainda por cima, com algo que ninguém gosta de fazer. Cobranças. A proposta da empresa, de fato, é a gente ter uma conta digital pro microempreendedor. Então, pro profissional autônomo, pro microempresário, pro pequeno empresário, poderem ajudar esse empresário com todo o processo de cobrança dos clientes, de pagamento de contas. Mas e como explicar toda essa diversão no meio do escritório? Pois é. Nessa empresa, ou startup, brincar em serviço faz parte do trabalho. O formato foi a ideia dos próprios fundadores do negócio, que começou com três e hoje tem 100 funcionários. A maior parte do tempo, a gente tá na frente da tela do computador, como em qualquer outra empresa, né? O tempo que a gente passa jogando ping-pong, que a gente passa conversando e tudo, é de fato nos intervalos. Mas a gente não, de nenhuma forma, controla isso. A gente só contrata pessoas que têm essa consciência e que a gente não precisa ficar controlando, na verdade. Pra quem não tá acostumado, pode até parecer estranho. De um lado, mesa de ping-pong. Do outro, a televisão ligada no seriado. E não é só isso não. Ainda tem lugar pra relaxar café e comidinhas. Tudo isso no horário do expediente. Quando a gente fala em trabalho, será que isso funciona? Se todo mundo estiver gerando resultado, produzindo, feliz e conseguindo se motivar aqui dentro e ver um futuro, a liberdade de você tomar um café, de você jogar um ping-pong, de você descer pra conversar com o colega, jogar um videogame, é total. Completamente diferente do que eu já vivi em outros espaços de trabalho. Tem sido realmente repensar as possibilidades da organização do trabalho. É muito legal porque os clientes têm muita confiança na gente. O reconhecimento rendeu bons frutos. A startup hoje é considerada um dos três melhores lugares do Brasil pra se trabalhar, segundo um dos maiores sites de avaliação corporativa do país, o Love Mondays. E não são só os funcionários que aprovam o negócio. O número de clientes da empresa saltou de 7.500 em 2017 pra 21 mil esse ano. O ambiente é uma consequência de quem a gente é. Então, a gente presta atenção nas relações de trabalho, em alinhamento de sonhos, alinhamento de expectativas e contratar as pessoas e ajudar a treinar as pessoas e elas crescerem por quem elas são e por onde elas querem chegar. Alinhados isso com os comportamentos que a empresa espera com o futuro da empresa, esse acho que é o segredo.